Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o debate do canal Os Donos da Bola, do Crack Neto. E o Crack Neto mais uma vez pistola aí com a vitória do Palmeiras, dizendo que já não aguenta mais falar do Palmeiras, até quando o Palmeiras joga mais, o Palmeiras vence. Tudo isso você vai assistir aí no canal Os Donos da Bola. É um corte que nós tiramos aí, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estaremos deixando o link na descrição desse vídeo. O Palmeiras venceu por 3 a 0 o Serro Portenho lá no Paraguai. Dois gols do Rony, um do Murilo. E o Palmeiras encaminhou a classificação para as quartas de final da Taça Libertadores da América. A Palmeiras vai enfrentar o Emelec ou o Atlético Mineiro, que empataram na primeira partida 1 a 1. Antes de soltar aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. E como o Palmeiras é um dos grandes do Brasil e está aí rumo ao título da Libertadores, ao tricampeonato, nós trazemos aqui os principais vídeos do Verdão. Então vamos para o debate, vamos para o... Então foi aí o vídeo do canal Os Donos da Bola, onde o Neto, o Souza, o Sérgio ali falaram sobre a vitória do Palmeiras. Palmeiras embalado tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. é o líder, Palmeiras aí voando com a Bel Ferreira, quem sabe aí campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Hoje ninguém segura o Verdão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas participarem. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.